Salve família BPK, tudo na paz e tranquilidade. Mas o vídeo está se iniciando. Hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo bem curtinho para mostrar a vocês a pesagem desses monstrinhos aqui. Esses monstrinhos lindos para dar o remédio de verme deles. Esse vídeo foi feito já há um tempinho atrás. Hoje eles já estão com 47 dias, se não me engano. E eu dei o remédio para eles foi com 30 dias. Mas com esse correria de tempo aí não teve como eu estar postando para vocês. Então vou estar mostrando também um pouco para vocês um pouco do crescimento desses 47 dias. E espero que vocês gostem. Mas fique aí, logo depois da vinheta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante. comentem se está bom o áudio, se está ruim, se a imagem está boa, se o vídeo está bom. Se não estiver, comentem aí para mim ficar sabendo, para dar aquela melhorada. E compartilhem com os amigos. Valeu? Fique com o vídeo. Seguir assim, Segura essa edição 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 Segura essa edição